E desde a segunda-feira a gente está trazendo aqui no Super Manhã o quadro Na Pele com entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E eles vão apresentar propostas para diferentes temas do interesse da população. As entrevistas fazem parte do quadro Na Pele. Confira. O terceiro tema sorteado foi transporte público. E para falar sobre o assunto viemos até a frente aqui o Terminal 1 que fica na Avenida Constantino Nery na zona centro-sul de Manaus. Para falar sobre transporte público o candidato sorteado foi o capitão Alberto Neto que já está aqui ao meu lado para responder os questionamentos da população. Candidato, só vai ter agora dois minutos para ver e ouvir esses questionamentos. Pode dar play. Em Manaus os ônibus são a única forma de locomoção em transporte público. E nesse tema a população pede uma atenção especial. Ônibus velhos, né? Talvez, não sei se são comprados de outros estados, sucateados de outros estados para vir para cá. Então, ou seja, tem ônibus aí, modelos ambientais que são, é um ou é dois, é só para mostrar que tem realmente na cidade, né? Ônibus elétricos, né? Mas é só no papel, né? A teoria, na prática não funciona. E não é somente dentro dos ônibus. Mas a população também tem alguns questionamentos nos terminais de integração. A água é um caos. Banheiro só vem interditado, não tem água. Aí, como é que pode? Os pontos de ônibus também estão entre os pedidos de melhoria. Como chove muito aqui em Manaus, né? Se poderia fazer parada com cobertura, né? Porque bota quatro telhas, quatro telhas não resolve o problema, né? Então, pelo menos, fechasse um pouco mais embaixo, pelo menos um metro e vinte, que a água não pudesse molhar o usuário. Outros pedidos são... Por a questão da segurança do ônibus mesmo, que é muito comum ver salto de ônibus, essas coisas, querer saber o que ele pode fazer para mudar isso. Nós não precisamos de mais ônibus, porque esse daqui, ele só... Agora está devagar, mais cinco horas, as pessoas andam de pendurada, porque lota demais esses ônibus aqui. Esse, o 560, o 540, o 011, o 05, o 305, a gente precisa mais de ônibus, porque a população está crescendo. Mais de 500 mil pessoas pegam o transporte público diariamente. Atualmente, em Manaus, existem 1.166 ônibus, distribuídos em 218 linhas, para atender mais de 600 bairros de fora as incontáveis comunidades. Os questionamentos estão aí. O que o senhor vai fazer, candidato? Candidato, o senhor ouviu, viu aí as reclamações, os questionamentos da população e, a partir de agora, o senhor vai ter três minutos para responder. Pode dar o play agora. Eu vou resumir a nossa proposta para os coletivos da nossa cidade, que é um verdadeiro drama em Manaus, em três pontos. Qualidade, velocidade e segurança. Qualidade. Eu lembro quando eu andava de ônibus na cidade de Manaus, eu deixava, eu tinha um carrinho velho, um Escort Rob, motor CHT, deixava com a mulher, para deixar as crianças na escola, para desenrolar as coisas de casa, e eu ia dar aula particular, pegando o ônibus da nossa cidade. Eu lembro que esse ônibus era com ar-condicionado, então a gente vem perdendo qualidade ao longo dos anos. A gente está piorando o transporte público de Manaus. Nos últimos dez anos, nós dobramos o número de carros na nossa cidade. Então a gente precisa de um transporte público de qualidade, para que as pessoas abandonem o carro e comecem a andar de ônibus, e assim a gente melhora o trânsito. Manaus tem o oitavo pior trânsito do Brasil. E como a gente dá velocidade? Nós vamos trazer de volta o projeto que não foi conseguido realizar, mas nós temos a coragem e a competência para isso, que é o BRT. Nós vamos ligar os bairros da nossa cidade ao distrito industrial, ao centro da cidade, com velocidade. Nós vamos fazer com que a população volte a andar de ônibus. É assim que acontece no primeiro mundo. Outro ponto, que é um drama da nossa cidade, é a questão da segurança. Manaus é a cidade que mais rouba e furta celular no Brasil. Sabe onde acontece os roubos e furtos? Dentro dos ônibus e nas paradas de ônibus. O trabalhador sai de madrugada em casa, vai para o distrito, então ele precisa de segurança na sua parada. Durante, olha o sol que nós estamos agora, nós temos umas paradas, até as novas paradas são ineficientes, porque não protegem do sol, não protegem da chuva. Manaus é um clima tropical. Então a gente vai trazer umas paradas de ônibus com qualidade para a população. E a segurança? Bandido quer facilidade. Bandido hoje está muito à vontade para andar nos coletivos de Manaus e roubar a população. Isso vai acabar. Bandido ou muda de vida ou vai mudar de Manaus, porque nós não vamos aceitar. Nós vamos colocar câmeras com reconhecimento facial. Se um foragido, por exemplo, da justiça entrou no ônibus, a câmara de reconhecimento facial vai pegar e a segurança pública vai ser informada e a viatura mais próxima, porque todos os ônibus vão ser monitorados na nossa cidade. Inclusive você vai poder acompanhar o momento exato que o seu ônibus está chegando. E a polícia também. Nós vamos colocar botão do pânico para que o motorista acione a polícia com velocidade. A velocidade é importante para que a gente possa botar o bandido na cadeia. Quando a criminalidade souber que todos os coletivos de Manaus estão monitorados, se ele entrar no ônibus e anunciar um assalto, possivelmente ele vai para a cadeia, que isso é o lugar de bandido. O lugar de bandido é na cadeia. Nós vamos chegar para dar um choque de ordem na mobilidade urbana, na segurança nos coletivos da nossa cidade. Então são os pontos abordados. Qualidade, velocidade e segurança. Deu os três minutos já. Muito obrigada pela sua resposta. Mais uma vez pela sua disponibilidade. Esse é o quadro Na Pele. Amanhã você vai ter outro candidato respondendo os seus questionamentos.